Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais um dia, tá? Desde já eu agradeço a todos vocês por mais um dia. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Deixe o seu nome, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, para você sempre participar, sempre ter acesso aos nossos conteúdos, tá bom? Se você está nesse vídeo, não é por acaso, algo a espiritualidade tem para te falar, Ah, você foi trazido aqui para poder realmente ter a sua resposta, tá bom? Vou iniciar o vídeo hoje aqui dando alguns alôs aqui, que muita gente está participando, né? Isso é muito gratificante para o canal. Quero mandar alô aí para... Nirlaviana, Ana Letícia, Joaquim Santos, Neves Edu, Maria Quino, mas quem, mas quem? Adriana Ferreira, é... Casi... Casilado... Eita! Eita, difícil, hein? Val Pereira, todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente, pessoal. Quero mandar alô para Salvador, quero mandar alô para o pessoal do Recife, Maranhão, Manaus, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, e vocês que estão aí agora assistindo esse vídeo maravilhoso. O nosso tema é... Essa pessoa vai pensar em mim neste sábado, neste domingo? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Santa Catarina, para quem já teve relação com essa pessoa. Opção 3, Santa Bárbara. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha e deu uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo. Mentaliza aí a pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, tá? E vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Muita gente chegando agora no canal, muita gente participando. Muita gratidão. Gente, olha os comentários aí, muita gente falando aí, nos relatos aí, nos comentários aí, que as coisas que eu estou falando estão acontecendo, né? Entende você como vale a pena ser positivo? Por isso que eu falo, muda a sua maneira de ver a vida, que você vai conseguir seus objetivos, tá? Ative o seu lado positivo. O negativo, o não, você já tem na sua vida. Então agora você tem que ativar o lado positivo, tá bom? Viva Nossa Senhora de Fátima! Lembrando, quem quiser deixar os nomes aí, para as correntes de oração, para o sexto de oração, só deixar, tá bom? Nos comentários. Essa pessoa vai pensar em você? Vamos ver se ela vai pensar no sábado e domingo e como vai pensar. É! Aqui é completinho, gente. Nada, nada de dúvidas. Vamos ver? Para você que trouxe a pessoinha aqui para a mesa de jogo, vamos ver se ela vai pensar em você neste sábado e neste domingo e como vai pensar. Eu sou o Igor Silva. Então, pessoal do número 1 da Nossa Senhora de Fátima. Essa pessoa vai pensar em você? Sim, vai pensar em você, tá? Essa pessoa quer um sentido novo na vida dela. Vocês, na verdade, têm uma conexão de pensamentos muito forte. Essa pessoa vai pensar em você, sim. Vai pensar querendo ter uma conversa justamente para vocês poderem se acertarem, tá? Eu vejo aqui essa pessoa, ela realmente tendo alegreza ao seu lado, tá? Com uma escolha que ela vai fazer. Vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela se afastou de você pela mente. Existe um sentimento entre vocês, né? A pessoa gosta de você. Aqui, gente, para a maioria das pessoas, esse distanciamento aconteceu, tá? Por influência de terceiras pessoas, entendeu? Houve um erro, sim, mas foi um erro produzido por interferência de terceiras pessoas. Essa pessoa aqui, ela não consegue te esquecer de jeito nenhum, tá? E você vibra muito nos pensamentos dela. É uma pessoa que ela está num momento de transição e o desejo de reparação. Quando ela pensa em você, ela pensa em reparar algum erro que ela possa ter feito a você. Algum erro que ela possa, sim, ter cometido. Ela vai pensar em você com essa energia de consertar o erro dela, tá? Por quê? Porque a pessoa deseja, sim, ter uma reconciliação com você. Ter uma oportunidade, entendeu? Com esse amor, novamente. Ela deseja ter uma compensação com você, na verdade, né, gente? E aos poucos, essa pessoa vai se chegar. E ela, sim, vai pensar em você. De novo, essa pessoa se afastou de você com amor. Ela virou as costas, foi embora, mas com amor, gente. Essa pessoa gosta de você. Tem amor. E, de novo, a outra carta está falando que ela não consegue deixar o passado para trás, tá bom? Veja que essa pessoa, quando pensa em você, ela fica feliz. Lembra dos momentos felizes. Lembra de todas as alegrias que vocês tiveram. E, por isso, ela tem esse desejo dessa harmonia entre vocês, entendeu? Ela vai pensar em você neste sábado domingo com um desejo de harmonia. Com um desejo de reparar erros que ela possa ter te cometido, tá? Tudo isso pelo desejo de uma reconciliação. Se a pessoa sente muita saudade de você, é uma pessoa que, se dependesse dela, gostaria de renovar as coisas com você, tem muito sentimento por você. É uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa com aquela energia de mudança, de uma nova oportunidade, entendeu? Aqui, a carta do julgamento fala que vem movimentações aí, vem decisões aí. Essa pessoa, ela está muito ligada a você. Por quê? Porque eu vejo que vocês têm, realmente, um sentimento grande um pelo outro e têm uma ligação de outras vidas, de uma certa forma. Vocês estão ligados, entendeu, pessoal? Por isso, essa pessoa não consegue te esquecer. Vejo aqui também que essa pessoa é uma pessoa que, hoje, hoje, ela não está totalmente bem, ela está triste. Esse afastamento mexe muito com a mente dela. Ah, mas ela está com outra pessoa. Não importa. Estou falando dos sentimentos dela. Ela pode estar com mil pessoas. Mas ela sente a sua falta, fica triste, não fica bem. Muitas vezes ela se isola, entendeu? E ela tende a superar isso. Mas é mais fácil ela se separar da pessoa que estiver no momento. do que esquecer você. Essa pessoa está muito ligada a você. É uma ligação que vem de outras vidas, sim. A pessoa, ela realmente tem um elo com você. Um elo que é mais forte do que se imagina. E esse elo, além do elo, tem um grande sentimento. Entendeu? Nossa Senhora de Fátima fala aqui, através das cartas, a energia da Nossa Senhora aqui é uma energia que essa pessoa tem um arrependimento, sente amor por você e deseja se reconciliar por você e está se libertando de uma situação aí para poder viver o agora com você. Essa pessoa deseja muito uma reconciliação. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa, tá bom? E temos as cinco promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe seus comentários aí para a sexta de orações. Quem ama a Nossa Senhora, coloque aí, ó. Eu amo a Nossa Senhora, viva a Nossa Senhora. E esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Quero mandar alô o pessoal de Portugal, pessoal da França, Alemanha, Noruega, pessoal do... Mais quem, mais quem, mais quem? Suíça, Suécia, Paraguai, Uruguai. Quero mandar alô para Marisete Penha, Paula Monteiro, Luciana Assis, Maria do Socorro, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente, Cid Redia, Sol, mandar alô pro Sol, Eliane Regina, Paloma Francisca. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Fazendo o máximo pra agradar todo mundo, tentando trazer uma palavra amiga, tentando trazer um conforto, em auxílio às pessoas que aqui estão, entendeu? Coloque na sua mente o seguinte, quando você é positivo, você vibra coisas positivas, você torna tudo aquilo possível. Por quê? Você está se alinhando com o Universo. E quando você se alinha ao Universo, você atrai as coisas boas. Desde que você pense nas coisas boas, né? É simples e é simples, pessoal. Nós que complicamos. Opção 2, Santa Catarina, tá? Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo, e como vai pensar, né, pessoal? Bom, pessoal, não esqueça, não esqueça de participar, tá? do canal, deixando o seu like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo. Isso é muito legal. À medida que o canal cresce, quem ganha são vocês, tá? Sempre com mais conteúdos. Salve Santa Catarina. A opção 2, pra quem escolheu Santa Catarina, pessoal. Se essa pessoa vai pensar em você, neste sábado, neste domingo. Mentaliza a pessoa, traz a energia dela pra cá. Vamos ver aqui. Se ela vai pensar em você, neste sábado, neste domingo. Lembrando que a opção 2, são pra pessoas que já tiveram relacionamento, tá, pessoal? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Mandar alô pro pai Rafael, lá do Presidente Prudente, o Ilha Girassol, grande o Ilha Girassol. Vamos lá, pessoal, pra quem escolheu a opção 2, da Santa Catarina. Vamos ver aqui, pessoal, se essa pessoa vai pensar em você, neste sábado, neste domingo. Aqui, gente, a pessoa vai pensar sim. Vai pensar, isso traz felicidade. Sempre quando essa pessoa pensa em você, ela fica feliz. Essa pessoa aqui, gente, ela agora está solteira, ou está ficando solteira, tá bom? Por isso, essa pessoa aqui, está vibrando uma energia de reconciliação com você, tá? A pessoa aqui, está vibrando uma energia de amor, uma energia de cura do passado, tá? E essa pessoa aqui, vai voltar devagarzinho pra sua vida, iniciando uma amizade, querendo uma nova etapa, para ter o envolvimento aí. Esse é o pensamento dela. Essa pessoa aqui, gente, vibra por você, muito desejo, ao invés de ela agindo com rapidez, está na mente dela, ela vai agir, tá? Ao invés de essa pessoa te trazendo algum tipo de notícia inesperada, tá bom? É uma pessoa orgulhosa, que está passando por cima do orgulho, vai te fazer algum convite para uma oportunidade. Essa pessoa volta nos seus caminhos com alegria, com mais leveza, entendeu? e vem daquela forma que você sempre pediu para essa pessoa ser. Incrível como mudou, gente. Milagre, hein? Essa pessoa vai voltar assim, tá? Ao invés de uma estabilidade, ao invés de uma celebração, e de novo, alguma coisa inesperada essa pessoa vai fazer aí, tá? Para vocês terem alegria. Essa pessoa vai vir com desejo de uma harmonia. O pensamento dela aqui é voltar para o teu caminho, meu amor. É, pode ter certeza. Essa pessoa aqui está vibrando muito isso, tá? E ela acredita que esse é o caminho natural das coisas, tá? Ela regressar para a sua vida. Quando eu falo que volta, volta, hein, gente? É porque tem umas pessoas cabeçudas no canal ainda. Fica, ai, mas eu não acredito. Aí manda tudo para o beliléu. Mas pergunta aí nos comentários aí se já voltou para algumas pessoas. Para a maioria já voltaram. Ou houve comunicação, como eu falei que haveria. Aqui eu falo para você. Essa pessoa pensa em reestruturar a vida dela, em ter uma reestrutura na vida dela e você faz parte, tá? Digo para você aqui ainda mais que essa pessoa aqui, gente, pensa em você, tem uma conexão muito forte de pensamento com você, vibra, você vibra no coração dessa pessoa. Quando essa pessoa pensa em você, ela consegue realmente uma conexão de pensamentos com você. Ela consegue vibrar na sua sintonia. A ligação de vocês é muito forte, tá? Sensacional isso aqui. Aqui existe desejo, existe rapidez. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai tomar assim uma iniciativa, tá? Já saímos do pensamento. Agora é a ação dela. Ela vai tomar uma iniciativa, sim. Ela está tomando coragem, movida pelo desejo sexual, pelo que ela sente por você também, pelo amor, tá? Essa pessoa vai tentar, sim, uma aproximação com você, hein? Eita, lelê. Aqui eu vejo uma renovação. Eu ia falar uma besteira aqui, eu me segurei, cara. Eu ia falar aqui, vamos bater a gilete, que nem uma amiga fala aí, mas eu deixo aqui. Bom, essa pessoa volta para o teu caminho, sim, em vez de desejo, de comunicação, essa pessoa pensa em você e ela acredita que é hora de sentar e conversar com você. Eu vejo que essa pessoa volta realmente mudada, volta com mais carinho, volta te dando mais atenção, essa pessoa aqui volta com uma energia realmente de reequilibrar as coisas, gente. Essa pessoa aqui, além de tudo, ela está vibrando em uma harmonia, sabe? Parece que virou um anjo longe de você. Hoje, hoje, essa pessoa volta querendo conversar com você de novo e querendo acertar as coisas. Na verdade, gente, é aquele velho ditado, a pessoa quando começa a perder ou perde, a pessoa fica doida, né? Rapidinho, a pessoa entende que tem que mudar, tem que dar valor. Eu vejo aqui, gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que vai agir com total sabedoria, não é só impulso. Ela vai agir movida pelo tesão, pelo desejo, pelo amor, mas também vai mover porque tem sentimentos, tá? Não está sendo uma coisa imatura, está sendo uma coisa feita com realmente sabedoria, com desejo. Eu digo aqui que o melhor para você é essa pessoa ainda está por vir, tá? Eu vejo vocês realmente celebrando, tendo bastante alegria juntos aí. Essa pessoa não perdeu a esperança e vai se dedicar para que esse relacionamento ele possa realmente acontecer ainda, tá? eu vejo ela se dedicando para superar qualquer tipo de obstáculo que possa afastar você e ela ainda. Muito forte essa tiragem, para muitos aqui essa pessoa vai tentar se reaproximar, vai haver uma conexão novamente com vocês. Como é uma tiragem para várias pessoas, se não combinou com a sua realidade, faz uma consulta só com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e a especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Vários vídeos, vários áudios comprovando os resultados, tá bom? Quero mandar alô para todos vocês que estão participando no canal, estão deixando o nome para ser falado, né? Vamos falar. Vamos mandar logo para Benedita Nóbrega, França Ferreira, Fernanda dos Santos, Lucineide Santos, Maria Silva, Natália Moreira, mais quem, mais quem? Mais quem, mais quem? Isabelle Chagas, Caio Júnior, Vanessa, Vera Melo, Cris, Cris Pedron e Valdéia Oliveira. Pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, não esqueça, compartilha, mande nos grupos do WhatsApp aí. Quando você ajuda alguém com vídeo desse tipo aqui, você traz para a pessoa paz, você traz para a pessoa uma esperança. E você fazendo isso pelo próximo, o universo trabalha a seu favor, sabe disso, né? À medida que você ajuda alguém, você é ajudado. Temos que realmente ser pessoa melhor, pessoal, a gente tem que compartilhar o amor, a gente tem que realmente demonstrar que podemos fazer a diferença num mundo tão desigual, entendeu? Opção 3 é Santa Bárbara, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo e como vai pensar. Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga, você vai pensar nessa pessoa aqui e vamos ver se ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. traz a energia dessa pessoa aí para cá. Salve Santa Bárbara. Será que essa pessoa vai pensar em você? Tá curioso? Tá curiosa? Mentaliza aí essa pessoa. Mentaliza essa pessoa, traz a energia desse ser humano para cá. Avisa para todo mundo aí, Ih, tô vendo lá o canal Enigma. É, quero agradecer os novos inscritos, né, pessoal? Muita gente nova aí entrando no canal, gostando. Bom, pessoal, para você que escolheu aqui a opção 3 da nossa querida Santa Bárbara, essa pessoa vai pensar em você? Sim, pessoal. Os pensamentos dela estão em você. Essa pessoa pensa em você, é uma pessoa que você indica para ela o... você tira ela do chão. Essa pessoa, se vocês não estão juntos, vocês vão ficar juntos, vocês vão ter um relacionamento. Você veio para dar um equilíbrio para essa pessoa assim como ela te dá. Veja aqui que essa pessoa já tem apego a você, é uma pessoa desconfiada, tá? Mas é uma pessoa que já tem apego a você, é uma pessoa que ela procura sempre entender tudo com o ponto de vista dos outros, é uma pessoa que tem amor por você e ela procura ver se você também tem amor para ela, por ela. aqui existe desejo, existe vontade de tomar iniciativa. Essa pessoa deseja te fazer um convite, tá? Deseja conversar com você para expor o que ela sente, para que vocês possam ter uma solidez e se envolver cada vez mais. Aqui existe amor, desejo, existe aqui, na carta da força, muito tesão, muita convicção que vocês vão ser felizes. a pessoa está tomando coragem para poder conquistar você cada vez mais, para poder se declarar. Carta do Cavaleiro de Copas fala aqui o que, gente? Essa pessoa vai ofertar o amor dela para você, muitos sentimentos, a pessoa adora o seu poder de sedução e aqui vocês viverão momentos apaixonados. Essa pessoa já pensa em tudo isso, ela já sabe que você é dela e ela é seu e vocês estão juntos e nada vai atrapalhar. Você veio na vida dessa pessoa só para fazer a total diferença e a pessoa quando pensa em você ela já pensa com um domínio, como se você já fosse dela. Aqui eu posso falar para vocês que vocês realmente estão numa sintonia maravilhosa. Ela vai pensar em você com amor, com desejo, com carinho, com vontade de ter você perto. A ação dela, as ações que ela vai ter. Essa ação aqui, gente, essa pessoa entende de que muitas vezes, muitas vezes, ela reclamou da vida dela no passado por não ter tido ninguém, por não ter dado certo com ninguém. A espiritualidade fala para você e para ela que vocês não deram certo com ninguém do passado porque o melhor estava por vir, vocês tinham que se encontrar. Essa pessoa aqui, hoje, ela viva muito no espiritual. ela acredita em alguma coisa espiritual. E a espiritualidade trouxe essa pessoa para você através dos seus pedidos também. Então, aqui, gente, haverá um compromisso sério entre vocês. Aqui, ou vocês vão casar, noivar, morar juntos. É um compromisso sério, é um elo sério que vai acontecer. Não é qualquer coisa, não é só sexo. Aqui eu vejo um total equilíbrio na vida de vocês. essa pessoa está vindo realmente para centralizar você. Resumindo, todas as merdas que você tinha que fazer, você já fez. Inclusive, ela também já fez. Agora é a hora do equilíbrio. É a hora de vocês se movimentarem com responsabilidade. Uma grande transformação chegando na sua vida. Realmente, um novo ciclo começa onde você vai colher tudo que é seu por merecimento. A espiritualidade fala para você que todas aquelas confusões da sua vida, todo o lado negativo ficou para trás. Agora é a hora do recomeço. É a hora da mudança bruxa na sua vida. Se prepare que muitas mudanças vão acontecer na sua vida. Você que está vendo esse vídeo aí. Essa pessoa é apenas uma dela. Você vai colher muitas coisas boas que para você foi sempre muito difícil. Chegou o seu momento agora. É uma renovação na sua vida. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Sua vida daqui para frente junto com essa pessoa vai ser uma coisa maravilhosa. Essa pessoa vai pensar em você com amor, com desejo de renovação, com desejo de transformação. E ela vai agir. O mais gostoso é quando a pessoa age também, né pessoal? E aqui é um amor retribuído. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, em especialidade na área amorosa, tá bom? Tem a promoção de cinco perguntinhas, é só chamar no WhatsApp aí, tá? Um preço simbólico para quem é inscrito no canal. Jogamos buzzi, tarui e também baralho cigano, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia também, pessoal. Aqui a gente não brinca. Quero mandar alô para Maria Eduarda, Jerusa Alves, Maria dos Anjos, Josilene Souza, Suzy Camargo, Lúcia Albuquerque, Mara, mais quem, mais quem, mais quem, Divani Ferreira, Estênio Gameplay, Estênio, salve! Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô para Brenda Benardo também e o Derrusson. Gente, esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome aí nos comentários para a corrente sexta da oração, tá? A ideia aqui, a finalidade do canal é justamente ajudar vocês, tá, gente? Portanto, compartilhe esse canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Vamos produzir a corrente do bem, a corrente da positividade. Coloque no comentário aí, eu posso, eu quero, eu consigo, tudo o que você quer, você pode, você consegue, basta você acreditar. Assim será, assim está feito, assim já é, tá, pessoal? Acredite no seu potencial. Canal Enigma do Oriente, opção 4, Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Quem ama a Nossa Senhora Aparecida, coloque amém nos comentários aí, tá? Viva a Nossa Senhora Aparecida. Bom, pessoal, a opção 4 é pra quem nunca teve nada com essa pessoa também. Vamos ver como essa pessoa, se ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo, e como vai pensar, né, o que vai fazer, qual vai ser a ação. Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal da coruja. Enigma do Oriente. Eu tive a ideia desse nome dormindo, acredita, pessoal? Eu sonhei. É muito louco. A espiritualidade é uma coisa muito, muito forte, né? Um dia eu era fotógrafo de uns famosos, no outro dia eu acordei jogando cartas. Acredita nisso? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Essa é a Nossa Senhora Aparecida. E vocês são os melhores inscritos do canal do YouTube. Bom, pessoal, pra você que escolheu a opção 4 da Nossa Senhora Aparecida, Igor Silva, esse ser humano vai pensar em mim? Pode ter certeza. Vai pensar com um sentimento de dedicação. Um sentimento de um novo amor. É... Essa pessoa vai tomar atitude pra vocês ficarem, terem um relacionamento, sabe, pessoal? Essa pessoa quer você na vida dela. Vai ter o início de um relacionamento aqui, tá? E vitórias, vitórias. Essa pessoa não vai ficar parada, tá? Vai equilibrar as situações de vocês. Vai haver aqui um relacionamento delícia, bem gostoso, daquele jeito que você gosta. É um relacionamento de outras vidas, sim. Vocês se conhecem. Vocês gostam da energia que vocês têm, tá? É uma energia recíproca, né? Aquela coisa gostosa. Bom, eu vejo aqui essa pessoa pensando em você com muito amor, com muito desejo, pensando em você com aquele sentimento de... de colheita, aquele sentimento de merecimento de ter você. Vocês se merecem, tá? Pode ter certeza que vocês não estão se encontrando por acaso. Aqui já existe amor, a flecha do cupido pegou vocês, muito desejo sexual. se a pessoa tem confiança em você, tá? A pessoa vai trazer uma transformação pra sua vida, ela acredita que você também já está transformando a vida dela, vejo movimentos e ações. A pessoa vai pensar em você com desejo de realmente fazer um convite pra você pra alguma coisa. O melhor do pra vida de vocês está por vir, muito tesão, muito desejo, muito apego, muito amor, vai disputar você seja com quem for. aqui você já está no relacionamento com essa pessoa, pode acreditar. Se você acha que você não está porque você está dormindo, porque essa pessoa aqui já tem você na vida dela. E você também, né? Aqui é um sentimento verdadeiro entre vocês, parabéns. Se a pessoa vai pensar em você sim, com desejo, com amor, com tesão, com vontade de estar junto, com reconhecimento de merecimento, a pessoa acredita que merece você na vida dela, porque você é um presente de Deus. Viva Nossa Senhora Aparecida! Muito positiva aqui, tá? Essa pessoa não vai ficar parada, vai tomar atitudes, tá? A pessoa gosta de você. Deixe no comentário o seu nome pro sexto de oração, participe da nossa promoção, quem quiser, coloque aí um coraçãozinho azul pra Nossa Senhora Aparecida e compartilhe esse vídeo, gente. gratidão a todos vocês que fazem o canal Enigma do Oriente e esse grande sucesso. Um beijo pra todos!